O destino pode mudar todo o tempo, o mais importante é estar consciente no presente, estar pleno, se sentir saudável, feliz no presente. O estado de yoga não é fazer a yoga, é estar no yoga. O yoga é um hábito, uma ferramenta que me completa. Eu tenho um entendimento melhor sobre a vida, sobre os ciclos da vida, sobre essa aventura de viver. A gente vai vivendo e vai diminuindo o nosso tempo e vai aumentando a nossa consciência de como viver melhor essa vida cada dia, mais plena, mais cheia, mais saudável, mais lúcida. André, instrutor de yoga, surfista cósmico.